A candidata da frase Ah, você quer me calar? Ah, você quer me calar? Não, não. Lourdes Melo, que tenta vaga no Palácio de Karnak, pela quinta vez, teve sua candidatura indeferida pelo TRE do Piauí, nesta terça-feira 27. A política Lourdes Melo viralizou nas redes sociais depois de tornar-se meme, devido às suas falas durante seu debate na TV Cidade Verde. A pergunta é Lourdes Melo, candidata do PCO. Então, gente, a gente vem para um debate desse... A pergunta, por favor, candidata, para quem a senhora vai fazer... Ah, você quer me calar? Não, não, não quero calar, mas pelo contrário. Não, pois é porque eu tenho que fazer... Eu quero, pelo contrário, eu quero possibilitar... Não, candidata, não. O seu tempo está zerado, está lá, preservado, para que a senhora não tenha nenhum tipo de prejuízo. Ah, você quer proteger os candidatos? Não, não, pelo contrário. Eu quero que a senhora diga a quem a senhora vai fazer a pergunta. O motivo? O TRE do Piauí decidiu indeferir a candidatura de Lourdes após o PCO apresentar fora do prazo o nome de Clóvis José ao cargo de vice-governador. O candidato anterior ao mesmo cargo na chapa renunciou e a legenda acabou protocolando o pedido de substituição em 13 de setembro, um dia depois do permitido. Com isso, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo indeferimento da chapa inteira, o que foi aceito pelos juízes eleitorais. E a candidata afirmou que vai recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral para seguir no páreo da disputa nas eleições estaduais desse ano. E aí E aí